De acordo com o presidente Maxo Agumarans, o objetivo da Câmara Municipal é justamente ajudar aquelas famílias que estão encontrando dificuldades na regularização do cadastro único. O serviço teve início na manhã desta quarta-feira e vai se estender para os próximos dias, sempre com atendimento no período matutino, pontuou o presidente. Nesta quarta-feira nós teremos uma equipe das oito até as doze horas, preparadas para fazer esse cadastro, atender aquelas pessoas que não têm acesso à informática, não têm acesso ao computador, nós temos inúmeras pessoas dentro do nosso município que precisa, desejam fazer esse cadastro único, só que não tem acesso, não tem conhecimento de informática e não tem como fazer esse cadastramento. Por isso, nós estamos, nós preparamos uma equipe lá na Câmara Municipal, dois servidores estará atendendo a partir desta quarta-feira, das oito às doze horas, todos os dias, atendendo aquelas pessoas que não têm acesso à informática e precisa fazer o seu cadastro. Lembrando que quem recebe o Bolsa Família, quem já é cadastrado do governo federal, não precisa realizar o seu cadastro. Quem recebe Bolsa Família, quem já tem o cadastro no governo, não precisa se preocupar. Agora, a gente sabe que a procura, ela é sempre grande. E a questão da aglomeração, presidente? Nós estaremos aí preparados, pedimos também que não precisa aquela correria. Lá na Câmara Municipal, nós temos aí um espaço necessário para que nós possamos aí manter o distanciamento das pessoas, Celso, e todos os preparativos para que possamos atender as famílias sem correr o risco, levar risco para os nossos colaboradores e também a população correr risco durante esse período de cadastramento na Câmara Municipal. O auditório poderá ser usado para receber o público? Sim, mas nós estamos fazendo todo um trabalho que será esse cadastramento, será naquela naquela primeira sala que dá acesso à Câmara Municipal, então a população não vai ter acesso aos gabinetes, a outro setor da Câmara, para que possa facilitar para quem procurar a Câmara Municipal e também facilitar aí para os nossos servidores.